E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova que estreou na Apple TV chamada Sequestro no Ar ou Hijack que é estrelada pelo Idris Alba e que realmente chamou a minha atenção por ter uma característica diferente que ela acontece em tempo real, então vai ter 7 episódios como se fosse a história contada em 7 horas mais ou menos parecida com aquela série antiga chamada 24 horas então só a partir disso a gente já tem uma ideia do quão diferente pode ser a história vai contar basicamente um sequestro que está acontecendo num voo que sai de Dubai indo para Londres e o Idris Alba ele está fazendo o papel de um cara que é um negociador que vai tentar resolver a situação para que não haja nenhuma morte, para que não haja nenhum ferido nessa viagem mas ao mesmo tempo a gente vai ter diversos sequestradores do avião que vai ser uma confusão muito doida e realmente é um seriado que prende atenção a gente já tem dois episódios no ar e depois vai ser um por semana a história começa com o pessoal chegando no aeroporto para entrar no avião e aí a partir disso ele começa a ver algumas coisas que estão acontecendo assim fora do padrão e ele começa a ficar desconfiado, começa a prestar atenção e aí obviamente que vai acontecer o sequestro e ele vai tentar propor uma solução a partir de negociação que é um negócio totalmente diferente daquilo que a gente está imaginando não é aquelas cenas de ação, luta e quebra pau que a gente está mais acostumado vai ser um negócio mais cerebral assim de uma negociação mesmo e a tensão vai se criando a partir desse momento no começo eu achei a história um pouquinho devagar porque é justamente aquelas partes mais burocráticas quando a gente está num aeroporto e fica em fila e vai andando de um lado para o outro gente atrasado, coloca a mala em cima e coisas desse sentido até as normas de aviação ali vão ser questionadas então a partir de agora vai ter spoiler para eu conseguir aprofundar alguns pontinhos desse primeiro episódio eu sou o Júlio Kobich, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal então a gente tem diversos personagens que a gente começa a desconfiar desde o início ali e ele começa a observar, vai ter uma cena que uma moça vai no banheiro e acha uma bala de revólver e ela fica toda desconfiada mas um dos sequestradores já fala para ela que foi avisado para os comissários de bordo e que realmente não tinha nada para se preocupar mas uma outra menina fica super preocupada ainda e resolve perguntar, foi um comissário de bordo e ele nem sabe do que está se tratando a partir disso é que os acontecimentos vão ter que acelerar e o sequestro vai acontecer antes porque realmente foi descoberto antes do momento ideal que eles iam fazer isso só depois de 3 horas por causa da questão do espaço aéreo deles ainda estarem em Dubai mas as coisas vão ter que se precipitar e diversos outros personagens vão começar a se movimentar principalmente os sequestradores também tem dois passageiros que vão tentar com as próprias mãos subjulgar os sequestradores mas isso não vai dar certo e são nesses momentos que a tensão vão começar a subir porque daí a gente vai ter o nosso papel do personagem principal que vai conseguir mandar uma mensagem avisando para sua ex-esposa que algo está acontecendo de errado naquela situação o personagem principal se chama Nelson e ele é um grande negociador de uma grande empresa e ele vai tentar usar as suas habilidades para justamente conseguir fazer com que todo esse sequestro não dê e nada muito negativo então a gente vai ter uma ceninha mais no final do primeiro episódio que eu achei bem interessante em que tem a luta desses dois tripulantes e uma arma se perde e o Nelson ele consegue pegar só que ele ao invés de atirar e de fazer algo mais violento ele devolve a arma para o sequestrador para tentar ganhar confiança isso obviamente que vai trazer problemas no futuro para ele porque diversos passageiros viram essa cena e acho que ele vai se incomodar mais à frente também ou depois que o avião pousar eu gostei bastante desse primeiro episódio vou assistir o segundo ainda hoje de noite espero que vocês deem uma conferida aí para ver se vocês gostam também é bem o estilo 24 horas com um pouquinho mais de negociação e um pouquinho menos de ação propriamente dita mas realmente vale a pedida assim para assistir eu dou uma nota 7 para o primeiro episódio ou seja, não achei fabulosa essa estreia mas também não achei longe de ruim assim, vale a pena para conferir e espero que a tensão assim como nesse primeiro episódio ela foi crescendo em relação aos minutos iniciais mais para os minutos finais que o segundo episódio tende a ser melhor também me parece que ser uma série bem de thriller assim que começa um pouquinho mais devagar e vai acelerando pelo menos foi isso que eu notei nesse primeiro episódio e estou com uma expectativa bem grande que o segundo episódio deve ser até melhor do que o primeiro justamente porque os 10, 15 minutos do final foram bem melhores dos que os 10, 15 primeiros minutos então se você assistir lá de início e querer desistir não desiste porque a tensão ela vai aumentando conforme o sequestro vai dando os seus passos ali dentro a gente vai ter uma cena também bem brutal dentro da cabine do piloto em que a copiloto não quer que abra a porta mas o piloto porque está tendo um romance com a comissária de bordo vai abrir e vai espancar realmente a copiloto então tem cenas que são realmente bem fortes e também valem a pena nesse sentido acho que vocês vão gostar deem uma conferida lá e caso vocês já tenham assistido escrevam aqui embaixo o que vocês acharam um abraço e até o próximo vídeo